Era uma vez um semeador, um semeador de escolas, seu nome Antônio Eufrásio de Toledo, engenheiro de profissão, professor por vocação, o dinamismo era seu traço mais marcante. Iniciou, em 1951, aos 50 anos, a empreitada que o faria ser reconhecido como o bandeirante do ensino superior e seu nome transmitido ao longo de gerações. A linha do doutor Toledo era qualidade, força, honestidade. Então, o pensamento maior ainda era auxiliar os menos privilegiados. Todo mundo pôde estudar, todo mundo pôde estudar e, com esse pensamento, a gente foi adquirindo um carinho muito grande para os nossos alunos, qualidade, qualidade, qualidade. Era uma vez um jovem mineiro chamado Milton Penac, que, casado com Marlene, recebeu do doutor Toledo, seu sogro, uma missão. Instalar, na cidade de Presidente Prudente, uma faculdade e fazer dela uma referência de qualidade. Missão árdua, ainda mais em 1961, quando a distância dos grandes centros tornava esse propósito quase impossível. Contudo, doutor Toledo encontrou no genro um digno herdeiro de seu legado e, ao longo de sua história de quase meio século, a Toledo Presidente Prudente sempre teve, como sua marca, o compromisso com a qualidade. Compromisso de seus gestores, professores e funcionários em fazer sempre o melhor, desde as tarefas mais simples às mais complexas. Hoje, através de Milton Penac e Marlene de Toledo Penac, vemos o quanto esse sonho cresceu e virou realidade. Tivemos uma oportunidade de um corpo docente magnífico. No decorrer dos anos, vieram professores de outras cidades, da capital do estado, como Celso Antônio Bandeira de Belo, Nicolau Maso, depois Paraguação Paulista, Luiz Carlos da Costa Mendes, José Laurí Misculim. Então, a faculdade cresceu com a bênção do pai e a mão forte e o pulso de um educador que era Antônio Frazio Toledo. Toledo Prudente. Uma faculdade completa, com mais de 43 mil metros quadrados de estrutura, com nove cursos de graduação. A única com dois selos OAB recomenda e a melhor faculdade da região, segundo o índice geral de cursos do MEC. Pós-graduação Toledo, eleita entre as melhores escolas de negócios do país pelo Guia VOCESA 2008-2009. A Toledo Prudente integra todos os alunos através da União Atleticana Toledo. Promove eventos para o lazer dos alunos, como a Bicholedo, October Toledo e o Arraiada Toledo. A empresa Júnior realiza pesquisas de mercado desde 1994. Os dados coletados são analisados sob uma perspectiva econômica e comportamental e os resultados são publicados quinzenalmente na imprensa. O IPT, Índice de Preço Toledo, mede o comportamento dos preços de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Atualmente, o IPT é utilizado como referência pela comunidade local. Todas as instalações são adequadas para atender as condições de pessoas portadoras de necessidades especiais. Os apoios fazem a diferença. Núcleo de estágio, que coloca o aluno no mercado. Escritório de aplicação de assuntos jurídicos e Juizado Especial Cível para estágio interno. Museu de Medicina Legal, que conta a história jurídica da região para aulas práticas. Biblioteca com mais de mil revistas e 38 mil títulos. Sala de obras raras com livros do século XVIII. Toledo é a qualidade percebida da Toledo Presidente Prudente que faz com que a cada ano centenas de calouros iniciem aqui uma jornada de 730, 1460 ou 1825 dias. Com tudo isso, a gente pode comprovar. Toledo é o lugar. Com tudo isso, a gente pode comprovar.